Olá meus anjos, no vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui a nossa bagunça para conseguir rebocar o quarto, a Muta sendo o ajudante do pedreiro para sair um pouco mais em conta para nós, juntamos o dinheiro do cimento e o dinheiro do pedreiro e agora está sendo rebocado e eu vou filmar tudinho para vocês mostrar para vocês como está ficando o quarto, está faltando só a parte de cima das paredes já está aqui com a escapa foram dois dias de trabalho está faltando só mais um aqui é para colocar a escapa aqui está assim ó faltando a parte de cima a Mua tirou um domingo para ele trabalhar e o dia do aniversário dele trabalhou no dia do aniversário dele, mas é assim mesmo o material está aqui, as coisas estão uma bagunça como vocês já viram mas esse vídeo vai ter também a parte da pintura do quarto logo quando terminar, falta só mais um dia de serviço e aí eu vou filmando para vocês o reboco foi finalizado vou mostrar aqui para vocês foi colocada a pedra aqui está o guarda-roupa todo rebocadinho agora a próxima etapa vai ser a pintura gratidão a Deus por mais uma conquista bom gente, hoje é domingo, dia dos pais e Amor e Papai vão pintar hoje, né, o quarto e eu vou estar filmando um pouquinho para vocês de mais uma etapa da reforma quarto finalizado está tudo ok essa parede aqui está o guarda-roupa vou mostrar aqui para vocês como ficou ficou tudo lindo o quarto ficou bem clarinho e agora eu vou organizar as coisas gratidão a Deus e é isso vou finalizando o vídeo por aqui para me iniciar outro e aí